Oi minhas lindas, oi seus lindos, chuchus da minha vida! O vídeo de hoje é essa golinha incrível para pet, tá? Ela é feita com esse elástico regulável, esse elástico já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. E ela é confeccionada em tricoline, tá? Pode ser tanto mista como 100% algodão. Essa daqui é 100% algodão, mas não é um padrão, você pode fazer do jeito que você preferir. E essa peça foi feita na nossa queridinha Facilita Pro 4432. Sobre o molde vou falar no final do vídeo e fiquem com o passo a passo. Essa daqui, tá? Você pega o molde e corta duas vezes essa base, tá? Então aqui tem uma e aqui tem outra. Depois você corta uma vez o laço. O laço é a mesma base do Max Laço, então se ficar alguma dúvida é só você voltar no vídeo do Max Laço. Você acha o meio. Ah, não se atente a isso porque foi na hora de riscar que eu risquei errado, mas vai ficar pro lado de dentro, tá? Pro lado do avesso. Você marca o meio, aí você passa um pouquinho do meio e faz uma pequena dobrinha assim, ó. Pra dar o acabamento. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Essa dobrinha aqui no meio. Aí você fecha aqui e põe um alfinete. Fica assim. Feito isso, só levar na máquina e passar uma costura aqui e uma aqui, tá? E essa base, você une o lado direito com o lado direito. Passa uma costura nela inteira e deixa uma abertura aqui. Você pode também deixar na parte superior, tá? Pra poder colocar o elástico. Mas eu prefiro deixar aqui porque aqui eu abro posteriormente. Então, eu uno o lado direito com o direito, coloco um alfinete e levo na máquina pra costurar. Então, a gente vai começar passando a costura aqui no lacinho. E essa peça, você passa uma costura. Pode deixar aberto a parte superior ou pode deixar aberto uma lateralzinha aqui, tá? Eu vou deixar aberto uma lateralzinha. Feito isso, só retirar o excesso de linha, cortar essas quininhas, desvirar e passar no ferro. Ó, eu retirei o excesso de linha, tá? E aqui eu fiz o corte nas quininhas que eu sempre falo pra fazer. Vou desvirar com o auxílio da chave de fenda e passar o ferro. A chave de fenda é pra te auxiliar nos cantinhos da peça, tá? Tanto dessa como dessa. Já desvirei, vou passar o ferro. E principalmente nessa que a gente vai pespontar, tá? Então, você acerta bem e passa o ferro. Vamos pespontar essa peça agora. Já vou fazer o corte no elástico. Lembrando que o elástico já tem vídeo aqui no canal ensinando tanto a fazer como a cortar, tá? Vou abrir aqui um buraquinho pra poder inserir o elástico. Ó, aqui e outro aqui. Eu prefiro fazer dessa forma, tá? Se você quiser inserir antes, fica a seu critério. Já coloco aqui. E vou pespontar. Põe a outra parte do elástico. Prontinho. Prontinho. Só finalizar a peça agora. Ó, aqui eu retirei os excessos de linha, tá? Do pesponto. Vamos finalizar agora usando o lação. Só você marcar o meio e franzir igual a gente faz no max laço, tá? Agulha e linha. Vê se tá centralizado. E fica assim, certo? Você vai fixar ele agora bem no meio. Ai, Nath, eu quero fazer em cima. Faz em cima. Ai, Nath, eu quero fazer de lado. Faz de lado. Eu gosto de fazer bem aqui. Nem é muito pra baixo, nem é muito pra cima. E também não é exatamente no meio, tá? É nessa posição. Vou fixar e já mostro. Ó, assim. E vamos passar a cola pega mil, tá? Que é uma cola universal. Ela fixa bem o tecido. Vou aplicar numa quantidade que dê pra fixar. Ó, não precisa ser muita, tá? Ela já fixa super bem. Vou passar nessa outra lateral. Fica assim. Só finalizar agora com um strass. Vou aplicá-lo com cola quente mesmo, tá? E a peça está pronta. Chuchus, espero que vocês tenham gostado da nossa golinha. O molde PMG vai estar disponível para venda lá no site. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E o site é super simples. É só você escolher os moldes e inserir lá no seu carrinho de compras, efetuar o pagamento e aguardar o prazo de envio. Lembre-se que tem prazo de envio, tá, gente? Não faço mais vendas dos moldes nem pelo meu Instagram, nem pelo WhatsApp. E temos o nosso Close Friends. Se você ainda não conhece, o Close Friends é uma comunidade exclusiva no meu Instagram, onde eu posto conteúdos do meu dia a dia, muitas dicas sobre costura, administração, fornecedores. E o que vocês mais gostam é a consultoria em grupo que ocorre nas sexta-feiras, tá? Então, toda sexta eu abro uma caixa de perguntas, onde você pode enviar toda dúvida que você tiver, que eu vou responder para todos do grupo. Se você se interessou pelo Close Friends, vou deixar o link para vocês de acesso aqui na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí